Guarda-Leo falando! Ah, oi, guarda-mirim Jane! Como está a imigração das zebras? Elas encontraram grama verde? Oi, Leo! Oi, Katie! As zebras ainda estão migrando! Mas uma mamãe zebra perdeu o filhote dela no caminho! Essa não! Por sorte, eu tenho uma foto dele! Vocês conseguem me ajudar a encontrar o filhote? É claro, Jane! E essa foto vai nos ajudar! Aguenta firme! Estamos a caminho! Legal! Vou mandar minha localização! Câmbio, desligo! Oi, Jane! Oi, Zumi! Oi, Leo! Oi, Katie! Não se preocupe, mamãe zebra! Nós vamos achar o seu bebê! Nós aprendemos que cada zebra tem um padrão único de listras! Então, vamos comparar as listras! Vamos ver! Ah, uau! Mas tem muitas listras! Uau! Até demais! Leo! Você está bem? Ah! Obrigado, Katie! As listras nos confundem um pouquinho! Hum! Vamos ver o que nós podemos aprender! Ai! De novo, não! Eu achava que as moscas do nosso quintal eram ruins! Essas são piores! Elas picam! Descobri! Aqui diz que os cientistas escaneiam as listras das zebras como códigos de barras para diferenciá-las! Aham! Então, nós podemos fazer o mesmo! Eu vou fazer um scanner de listras de zebra! Pronto! É o nosso scanner! Legal! Agora é só apontar para a zebra! E dá certo se as listras são iguais! Aponta para uma zebra! Ah! Essa moscas chata está atrapalhando! Tem moscas demais aqui! Ai! Ah! Eu sinto muito! Ei! Por que as moscas não incomodam as zebras? Talvez seja porque elas tenham listras e vocês não! Guarda-roque! Eu queria muito ter listras para poder espantar essas moscas! Então, por que não arrumo mais listras para você? Essa é uma ótima ideia, guarda-roque! Não tem de que, guardas-mirins! Mas agora eu vou-me embora! Tchau, guarda-roque! Como nós vamos conseguir listras, Kate? Ah! Você vai ver! Isso é muito legal! Foi muito bom você ter trazido as tintas! Se der certo, isso vai espantar todas as moscas! Hiro, você está pronto para enfrentar essas moscas? Hiro! Listras! Não pintas! Vamos ver se dá certo! Deu certo! Isso! Nós tiramos as moscas da nossa frente! Agora, vamos voltar a procurar o filhote de zebra! Nós temos que escanear todas as zebras! Eu e a Kate, o Hiro, vamos usar nossas mochilas para ver de cima! Jane, você... Tem o seu meio de transporte? A mãe do filhote insistiu! Ótimo! Zumi, você espera aqui, tá bom? Você pode assustar as zebras! Oi, Jane! Você achou o filhote? Não, é que tem zebras demais! E se a gente escanear todas as zebras de uma vez só? Vou precisar usar sua câmera, Hiro! Está escaneando! Vamos ver se nós achamos o filhote dessa vez! Ó, o que é isso? Deu certo! Nós achamos o filhotinho! Isso! Leo! Não! Uma devandada! Ah, não! Jane, temos um problema! Eu sei! Você chega até o filhote? Eu vou mudar as coordenadas dele! Nós cuidamos da manada! Entendido! Parem! Tenham calma! Não precisam ter medo de nada! Aguenta firme aí, zebrinha! Nós não podemos ficar aqui por muito tempo! Precisamos de uma forma de parar as zebras! Uma forma de pará-las? Parabéns, Umi! Conseguimos! Viram? Eu falei pra vocês que seria fácil! Bom... Quase! Alguém está me chamando! Ah, oi, guarda-melem, Caio! Tudo bem? Oi, Leo! Preciso de um conselho sobre o Parker, minha aranha de estimação! Eu acho que ele não está muito bem! Ele está pouco ativo ultimamente! Olha! Eu tirei uma foto dele! Uou! Que aranha legal, Caio! Hum! Será que o Parker não sente falta de morar na natureza? É, é isso! Acho que eu vou soltar ele na natureza, que é a casa dele! Boa ideia! Ele vai ficar feliz! Obrigado, guarda! Câmbio desligo! Câmbio desligo! Uma aranha? De que tipo? Dá pra mandar uma foto do Parker por computador? Eu quero descobrir que tipo de aranha ele é! O Parker, na verdade, é fêmea! Isso mesmo! Aqui diz que a viúva negra é muito venenosa! Porém, só a picada da fêmea é perigosa! Ah, não! Se a Parker tem uma picada perigosa, nós temos que mandar o Caio ter cuidado na hora de soltá-la! É melhor ele fazer isso num lugar longe das pessoas! Eu vou ligar pro Caio e avisar! Ele não atende! Nós podemos usar o localizador e avisar ele pessoalmente! Ótima ideia, Kate! Vou sentir falta das nossas conversas! Você sempre me ouviu! Ah, oi, Hiro! Chegou bem na hora de falar tchau pro Parker! Caio, para! A Parker é uma viúva negra venenosa! Não podemos soltar ela em um lugar qualquer! O quê? Então eu tive uma aranha venenosa de estimação esse tempo todo? Mas que legal! Espera um pouco! Como assim a Parker? A Parker é menina! Você é venenosa aí, fêmea? Tem tanta coisa que eu não sei sobre você! A picada da Parker é perigosa, Caio! Ela só pode ser solta num lugar que seja bem isolado! Ou seja, longe das pessoas! Você viu alguém passando por aqui? Não, desde que eu cheguei! Eu também não estou vendo nem ouvindo ninguém! É, acho que a Parker vai gostar daqui! Chegou a hora de dizer adeus, minha amiguinha! Ah, eu vou sentir saudade das nossas sonecas! Você no conforto do seu pote e eu no conforto da minha árvore! Ah, valeu, Hiro! Eu já estou com fome! Ei! De onde veio esse sanduíche, Hiro? Hiro! Hum, gostoso! Tem gente acampando aqui perto! No fim das contas, esse local não era bem isolado! Foi por pouco! Que bom que você ainda não tinha soltado a Parker! Nós temos que achar um novo lar perfeito pra minha Parker! Que ótimo! A Parker vai adorar esse lugar! Mas por segurança, vamos ver se não tem ninguém aqui por perto! Não estou vendo ninguém! Guarda Rocky! Olá, guardas mirins! O que estão fazendo nessa parte da floresta? Procurando um local seguro para soltar a aranha de estimação do Caio! Ela é uma viúva negra venenosa super legal! Bom, se ela é uma viúva negra, eu sei o lugar perfeito para soltá-la! Apesar das viúvas negras serem encontradas dentro ou perto das residências, também são encontradas em habitats mais secos como o deserto! Desertos são isolados! Pouca gente vai pra lá! Isso mesmo! E o deserto de Simpson é sempre muito isolado! Você ouviu isso, Parker? Achamos a sua nova casa! Ah! Ah não! A Parker escapou! Ela não está no pote! Só teremos que ampliar nossas buscas! O Hiro pode ajudar! Ótima ideia, pessoal! Vamos ver se a gente encontra ela! O que está acontecendo? Não dá pra ver nada! Ahn... Parece que tem alguma coisa cobrindo a câmera! Vamos resolver isso! Hiro! Você traz ela de volta? Olha, pessoal! É a Parker! É a Parker que está cobrindo a câmera! Mudança de plano, Ciro! Leva a câmera até o pote da Parker! Muito cuidado! Seja bem-vinda, Parker! Epa! Achamos a Parker! Agora só falta uma coisa! Vamos para o deserto! E acima de tudo, vou sentir falta do pôr-do-sol com você ao meu lado! Mas eu sei que você vai curtir o lindo pôr-do-sol na sua nova casa na natureza! Pode soltar ela, guarda-rock! Tchau, Parker! Adeus, minha amiguinha! Ah! Oi, guarda-mirincai! Tudo bem? Oi, Leo! Não está tudo bem! A minha cápsula coletora de cheiros desapareceu! Desapareceu? É! E eu acabei de coletar o cheiro de um animal super raro! Nem deu tempo de guardar na base de dados! E ela sumiu! Eu nunca vou conseguir coletar aquele cheiro de novo! Nunca! Eu sinto muito ouvir isso, Kai! Você sabe quem levou a sua cápsula coletora de cheiros? Eu tirei a foto de um animal levando ela embora! Olha, eu vou mandar pra você! Eu acho que é um ratinho! Eu não acho que é um ratinho, Kai! Mas eu vou buscar mais informações sobre esse animal no meu computador! Obrigado, Kate! Eu preciso da ajuda de vocês pra encontrar a minha cápsula! Não se preocupe, Kai! Nós vamos achar quem fez isso e vamos recuperar a cápsula! Oi, Kai! Oi, pessoal! Que bom que vocês vieram me ajudar! Eu quero muito recuperar a minha cápsula! Não foi um ratinho que levou a sua cápsula! Foi um esquilo da Sibéria! Um esquilo da Sibéria? E o que nós vamos fazer agora? Esse esquilo da Sibéria não vai cair do céu! Ai! Olha! Não é o esquilo da Sibéria que a gente está procurando? Hum! Mas ele não está com a cápsula do Kai! Talvez ela esteja escondida! Eu vou ver! Achei a minha cápsula! Está na boca dele! Na boca dele? Parece que nós acertamos, Kate! O esquilo da Sibéria deve ter confundido a cápsula com a comida! Nós temos que fazer ele descer da árvore sem que ele se assuste! Essa é a última semente! Tomara que dê certo! É! Está dando certo! Vem mais perto, esquilinho! Vem aqui! Ah! O esquilo não está comendo a comida! Ele está guardando tudo na boca dele! Uou! As bochechas estão crescendo! Será que isso é normal? Parece que vai explodir! Ah! Pipoca? Olá! Desculpem, guardas-merins! Guarda-roque! Não se preocupe, Kai! Nosso amigo esquilo não vai explodir! Hum! Assim como outros esquilos, os esquilos da Sibéria carregam comida na bolsa jugal! E as bochechas deles podem se expandir até três vezes o tamanho da cabeça! Quer um pouquinho de pipoca sem sal e sem manteiga? Eu quero, guarda-roque! Obrigado! Depois eu vejo vocês, guardas-merins! Tchau, guarda-roque! Olha, o esquilo está aqui! Oi, esquilo! Nós não vamos fazer mal a você! Você guardou na bochecha uma cápsula que é do meu amigo! Ela é muito importante para ele e com certeza não é de comer! Será que você pode devolver? Não é uma bolota! É uma cápsula! Não é um mirtilo! Haha! Nenhuma castanha! Eu acho que isso vai ser duro de roer! Hahaha! Hiro! Essa não! Ele está fugindo! Mochila jato ativa! Bota jato ativa! Ele está ali! Eu só quero a minha cápsula de volta! Pegamos você, esquilinho! Ahá! Oh! Para onde ele foi? Ei! Volta aqui, esquilo! Olha! Ele entrou naquela toca! Eu vou ver o que ele está fazendo no subsolo! O que você está fazendo, Kai? Estou vendo um túnel! Espera! Eu achei um esquilo! Ele tirou a minha cápsula da bochecha! Acho que eu consigo alcançar com a minha garra! Ah! Formigas! Abortar missão! Eco! O que foi, Kai? Eu preciso chegar mais perto para acessar a toca com a minha garra! Mas tem formigas ali! Eu não gosto de formigas! Tudo bem, Kai! Eu te ajudo! Combinado! Eu vou te guiar com os meus óculos! Uau! Que legal! É só apertar esse botão para ativar a garra! Apertar esse botão! Ops! Agora é só mirar na toca! Pronto! Eu te guio com os meus óculos! Ahá! Um pouco para a esquerda! Agora para a direita! Vai reto e... Chega! Você conseguiu, Leo! Obrigado, pessoal! Eu não conseguiria sem a ajuda de vocês! Minha cápsula coletora de cheiros está de volta! Isso, Leo! Agora você precisa... Corta! Leo! Ah, desculpa, Kate! Alguém está me chamando! Ah! Oi, Kai! Tudo bem? Oi, Leo! Nós tivemos vários avistamentos do misterioso Tanuki na floresta japonesa! Tanuki? Tanuki é um nome em japonês para Kanguashinin! Dizem até que o Tanuki pode se transformar! Olha, eu vou te mandar uma foto dele! É cientificamente impossível um animal se transformar em outro por mágica! Por isso mesmo! Seria incrível se a minha invenção capturasse o impossível! Eu vou usar minha câmera para filmar o exato momento em que o Tanuki se transformar! Que tal a gente procurar mais informações sobre o Tanuki antes? Deixa eu ver, aqui não diz que ele se transforma! Mas também não diz que ele não pode se transformar! Se alguém pode provar o impossível, sou eu! Eu tenho que achar o Tanuki e filmar sua transformação! Vocês gostariam de vir me ajudar? Claro, Kai! Mita ou não, nós queremos te ajudar e queremos aprender mais sobre o Tanuki! Combinado! Eu vou passar a localização de onde ele foi visto pela última vez! Vejo vocês lá! Campo desvio! O Kai deve estar aqui em algum lugar! Ahá! Apresente-se agora, Tanuki! Não! Lá! Somos nós, Kai! Esse é o Hiro! Foi mal, Hiro! Essa é a sua filmadora, Kai? Com certeza! Essa é a Kymera 1000! Minha mais recente invenção! Não existe um lugar para o Tanuki se esconder da Kymera 1000! Essa é a minha nova filmadora! Essa é a minha nova filmadora! Ela não tem um nome chique! E também não tem tantas funções como a sua! Mas com certeza é melhor do que a minha câmera! Está tudo bem, pessoal! Eu vou precisar de toda ajuda possível! Ótimo! O Kai pode esperar nas árvores caso o Tanuki decida subir! Eu e a Katie vamos ficar de olho aqui no chão com as nossas câmeras! Hiro, você pode ficar de olho no rio! Com tantas câmeras assim? Com certeza nós vamos filmar o Tanuki quando ele se transformar! O Hiro achou alguma coisa! Prepare as câmeras para filmar! Vamos lá! Está entrando naquele tronco! Rápido! Antes que ele escape! Guarda-roque! Não acredito! O Tanuki se transformou no guarda-roque! Lamento, guardas-mirins! Não sou o Tanuki! Sou apenas o guarda-roque! Mas como nós vamos saber se você não é o Tanuki que se transformou no guarda-roque? Será que um Tanuki saberia falar? Bom... Olha, Kai! Eu acho que o Tanuki conseguiu fugir por aquele buraco! Guarda-roque! Hã? Para onde ele foi? Hum... Essas pegadas se parecem com as do Hiro! Então elas devem ser do Tanuki! Olha! Ele está ali! Então, esse é o Tanuki, certo? Não o Guaxinim! Não tem listras na cauda dele! Com certeza é um Tanuki, sim! Isso! Nós vamos te pegar! Você pode correr, mas não se esconder da Câmera Mil! Não! A Câmera Mil! A minha câmera quebrou! Eu não vou conseguir filmar o Tanuki! Como eu fui tão descuidado! Tudo bem, Kai! A gente pode usar a minha câmera! Mas ela não voa! A não ser... Olha o Tanuki! Uau, Kate! A sua câmera é tão maravilhosa quanto a minha! Obrigada, Kai! Foi uma ótima ideia unir a minha câmera ao seu drone! Trabalhar em equipe é sempre melhor! Estamos de olho em você, Tanuki! Se transforme! Já faz horas, Kai! Acho que ele não vai se transformar! Acho que era só um mito no fim das contas! Os Tanukis não se transformam! Ah! Acho que vocês têm razão! Eu não consegui provar o impossível! Bom, nós tentamos! Vamos! É hora de voltar pra casa! Já está tarde! Inscreva-se no canal e clique em curtir!